Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Com todo mundo já rolou, mas bota fé contigo, vai ser diferente. Sabe por que tu abalou a minha mente? Vou ter essa sorte de te conquistar. Isso já é meu forte, agora tu vai ver o pegador se apaixonar. Ela desce, sobe, quica e rebola Com um sorriso no rosto, me esnoba Ela desce, sobe, quica e rebola Com um sorriso no rosto, me esnoba Abre alas que a pista virou sua passarela Então dê espaço que a noite é dela Desce com todo seu chame, só para me provocar Meu sorriso é de outro mundo, faz o malandro pirar Desce com todo seu chame, só para me provocar Meu sorriso é de outro mundo, faz o malandro pirar Ela desce, sobe, quica e rebola Com um sorriso no rosto, me esnoba Ela desce, sobe, quica e rebola Com um sorriso no rosto, me esnoba Desce com todo seu chame, só para me provocar Meu sorriso é de outro mundo, faz o malandro pirar Ela desce com todo seu chame, só para me provocar Meu sorriso é de outro mundo, faz o malandro pirar Ela desce, sobe, quica e rebola Com um sorriso no rosto, me esnoba Ela desce com todo seu chame, só para me provocar Meu sorriso é de outro mundo, faz o malandro pirar Desce com todo seu chame, só para me provocar